Sequência 2, plano 1, tomada 3. A ação aqui é toda por conta desses pequenos cineastas. De uma forma descontraída, quase como brincadeira, crianças e adolescentes aprendem na oficina como contar histórias através das câmeras de cinema. Manuela tem 15 anos, para ela fazer filmes é bem mais que diversão. Mostrar para o mundo o que a gente pensa a respeito de muitas coisas. As pessoas têm o costume de subestimar nossa capacidade. A oficina faz parte da programação do Festival Internacional Pequeno Cineasta Itinerante. Esse festival é uma nova versão do projeto criado em 2010 no Rio de Janeiro. Lá o festival fez tanto sucesso que a criadora resolveu levar a experiência para outras cidades. Surgiu então a versão itinerante que estreou em São Paulo e agora chega pela primeira vez ao Centro Cultural Banco do Brasil em Brasília. Estamos muito animados para fazer um filme com os pequenos cineastas aqui de Brasília. Além de oficinas gratuitas de cinema para crianças e adolescentes, cerca de 50 filmes feitos pelos jovens serão exibidos durante o festival. Entre os filmes selecionados está As Aventuras do Chauá, que alerta sobre a importância da preservação ambiental e sobre os animais ameaçados de extinção. A floresta tomou conta de tudo novamente. Também na programação, oculta a reviravolta, um clássico embate entre o nerd e o garoto popular da escola no estilo cinema mudo. O filme, feito por estudantes de Curitiba, ganhou o prêmio de melhor filme pelo júri popular do festival em 2016. Os filmes são muito impactantes. Eles tratam de todos os assuntos que precisam ser tratados, pela visão dos jovens. Eu acho que todo mundo tem muito a aprender. O brasileiro é muito especial, é muito talentoso. Então, se as nossas crianças, os nossos jovens, têm essa oportunidade de ter essa alfabetização audiovisual, a potência é muito grande.